E aí, Joe, já percebesse que aqui só passamos hip-hop? Sempre aparecem rappers. Epa, é fácil nos convidarmos rappers. Produtor, parece que o Mr. Cuca está aqui no estúdio. Hã? Mr. Cuca? Mano entrar, mano entrar! Poxa! Cuca! Já estamos vivos? Mr. Cuca, seja bem-vindo ao programa Travões. Muito obrigado, muito obrigado. Hã? Por favor, pode saudar o pessoal lá em casa. É o Mr. Mr. Cuca! Originale. A energia. Mr. Cuca, sabe que é pela primeira vez que aqui no programa aparece um artista que faz panza, né? O que é super vergonhoso. Vocês estão a matar a cultura. Ok, eu sei que o Mr. Cuca sabe o que se faz aqui neste programa, então... Fica à vontade! E na memória da África e do mundo, Pátria Bela dos que entregaram tudo. Minha vida tá fresh. Até no inverno estou a curtir o sol de junho. Em Moçambique, nossa terra, gloriosa. Chegou o fim de semana, não me toca. Estamos a construir esta pátria amada, mas... Só bate na rocha. E povo nido do rovo, mal mapudo. Você não trabalha, mas só quer colher frutos. Agora estou a viver o meu sonho, pois estou a jogar desde miúdo. E povo nido do rovo, mal mapudo. Você não trabalha, mas só quer colher frutos. Agora estou a viver o meu sonho, pois estou a jogar desde miúdo. Ah, nem estou a me exibir. Pedra a pedra avança, Moçambique. Com milhões de braços, uma só força. Juro que vamos conseguir. Ah, nem estou a me exibir. Pedra a pedra avança, Moçambique. Com milhões de braços, uma só força. Vamos conseguir. Filores brotando porque nós estamos a jobar. Muito mal. Juramos pelos montes, pelos rios. E pelo mar. Este país é nosso. Vão sentir no osso. Nós lutamos demais, então ninguém vai nos gravizar. Ah, não há stress. Xongu, samos e não é jazz. Eu entro em todas as bangas, mesmo sem ticket, porque eu sou jack. Não há stress. Xongu, samos e não é jazz. Eu entro em todas as bangas, mesmo sem ticket, porque eu sou jack. Ah, nem estou a me exibir. Pedra a pedra avança, Moçambique. Com milhões de braços, uma só força. Juro que vamos conseguir. Ah, nem estou a me exibir. Pedra a pedra avança, Moçambique. Com milhões de braços, uma só força. Vamos conseguir. República do panza. Ah, nem estou a me exibir.